Meus amigos e minhas amigas de Almenara, que é o deputado federal Zé Silva, estou passando aqui para pedir o seu apoio e seu voto para um amigo, um parceiro que já é vereador e precisa continuar ajudando e trabalhando pela nossa Almenara, que é o Marconi da Saúde, número 55222. Eu que já tenho história de trabalho com vocês, com o Marconi, com o prefeito Ademir, que já destinei mais de 33 bilhões nesses dois mandatos do prefeito Ademir, sempre com o apoio do Marconi, apoiando os projetos importantes na Câmara Municipal. Então, para o Almenara continuar desenvolvendo cada vez mais, vote vereador Marconi da Saúde, 55222. Para o prefeito, vote Léo Brito, vice-cristiano, número 55. Vamos juntos!